E o conhecimento prévio que você tem sobre o assunto que aquele texto vai tratar, ele vai ser fundamental para você conseguir entender o que aquele texto realmente quer dizer. E aí, a gente falou de leitura de mundo. Por exemplo, é uma pessoa que já tem conhecimento sobre literatura, sobre estrutura de um poema, sabe reconhecer o que é um soneto. Quando ela vê um soneto, mesmo em língua inglesa, a partir da estrutura, aquela pessoa já sabe que é um soneto, por causa desse seu conhecimento prévio. Quando a gente assiste um jornal na televisão, quando a gente lê um jornal impresso, quando escuta notícias no rádio ou lê na internet, a gente está fazendo também leitura de mundo, porque a gente vai ter acesso a diversos tipos de informações e, dependendo dos outros textos que a gente vier a ler, seja no dia a dia ou dentro de uma prova de vestibular ou ENEM, a gente vai ter já uma carga de conhecimento que vai ajudar a gente na interpretação desse texto. É diferente de quando a gente pega, por exemplo, um artigo de medicina, aí eu me coloco como exemplo. Se eu pegar um artigo de medicina, eu não vou ter uma desenvoltura tão boa para poder ler esse texto, porque vai ter muitos conteúdos ali que eu nunca vi na minha vida. Sem falar que a linguagem é própria daquela área. É diferente de você ler um artigo que é associado à área de educação, outro que é associado à linguística, à literatura, porque são textos que eu já estou acostumado a ler ele. A mesma coisa acontece com você. Daí eu acho importante a gente se perguntar também, que tipos de textos que eu estou lendo no meu dia a dia? A gente sabe que existem diversas finalidades, diversos objetivos para a leitura. A gente pode ler para obter uma informação, a gente pode ler para o entretenimento, a gente pode ler também para se preparar para um vestibular ou uma prova do ENEM. É importante a gente avaliar o tipo de leitura que nós fazemos no nosso dia a dia, porque o entretenimento é importante, mas quanto mais informações relevantes para uma formação profissional melhor, para um conhecimento de mundo melhor, a gente puder fazer esse tipo de leitura, melhor vai ser para a gente poder alcançar esses objetivos, que no nosso caso vai ser a prova do ENEM. E aqui em questão com a disciplina, nós temos o inglês para o ENEM, o nosso objetivo específico é exatamente esse. Por isso que as questões vão estar sempre voltadas para a prova do ENEM. A gente viu também nessa primeira aula algumas estratégias de leitura que nós podemos empreender durante uma prova de inglês. Temos técnicas conhecidas como skimming, scanning, temos também os cognatos, que a gente aprende bastante na escola, cognatos e falsos cognatos. As evidências tipográficas, o background que você tem, que é esse conhecimento prévio, essa sua leitura de mundo, para poder responder essas questões, e as palavras-chave e título, entre outras coisas que a gente vai conhecendo através das aulas que nós vamos ter. Sobre o skimming, eu fui mais simples quando coloquei para vocês aqui alguns exemplos de texto. Acho que a gente não chegou a ler na íntegra, observamos apenas alguns detalhes dele, e eu perguntei para a turma, que tipo de texto é esse que vocês estão vendo agora na sua tela? Aí teve alguém que disse assim, é um manual de instruções, exatamente, é um manual de instruções. A gente tem ali a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 do uso dessa máquina de fax. Bom, então nós temos aqui um manual de instruções, e essa configuração, essa forma como o texto é distribuído no manual de instruções, já é de conhecimento nosso, ou seja, muito antes que essa aula do pré venha ensinar para vocês o que é o manual de instruções, vocês já sabiam, porque vocês tiveram contato com esse tipo de texto muito antes do pré, né? Às vezes, muito antes mesmo da escola, porque o manual de instruções acompanha a gente quando você compra um computador, quando compra um celular, quando compra uma calculadora, quando a gente compra praticamente qualquer tipo de coisa, tem ali um manual de instruções. Antigamente, inclusive, esses manuais eram bem grandes, e eram em inúmeras páginas. E cada vez mais, como as coisas estão ficando cada vez mais fáceis de serem utilizadas, esses manuais estão reduzindo de tamanho. Então, assim, a configuração desse formato de texto, ela vai modificando também através do tempo. E quando vocês observaram esse texto aqui, que na íntegra ele é um manual, vocês reconheceram ele como sendo um texto instrutivo, um texto que vai ensinar a utilizar o fáceis. Também coloquei outro texto na íntegra, mas a gente não li todo, e eu fiz destaque apenas para essa parte aqui, onde eu li sobre cancer e também liam. E aí vocês reconheceram esse texto como sendo de horóscopo, porque é um texto que a gente também já está acostumado a ver no dia a dia. Mesmo quem não gosta, quem não acredita, mas já deve ter se deparado com os signos do zodíaco, com esses símbolos da astrologia, do horóscopo, no seu dia a dia, de alguma forma. Às vezes você vai na banca de revista comprar uma revistinha de receita, que você vai comprar um jornal, tem ali as revistinhas também de horóscopo e a gente vê. Ou seja, apenas por ver aquilo, com o passar do tempo, a gente começa a reconhecer de longe do que se trata aquele livro, aquela revista, aquele manual, do que é aquele manual. Manual de quê? Manual de televisão? Manual de DVD? Manual de rádio? Por aí vai. Então, são informações que a gente já traz muito antes desse momento de maior formalidade, onde existe uma escola, onde existe um pré-vesticular, que vai ensinar para vocês. Essa estrutura também aqui, desse primeiro texto, também evidenciou para vocês de imediato, na primeira aula, que se tratava de uma carta assinada por Susan, e que era direcionada para Anne, como tem aqui, Dear Anne. Então, Susan está escrevendo essa carta para Anne. O outro, vocês também reconheceram como receita, e eu até dei o exemplo assim, pego para uma pessoa que cozinha, uma pessoa que gosta de cozinhar, é uma receita de um bolo. Aquela pessoa vai, de imediato, começar dizendo primeiro os ingredientes que aquela receita tem. Depois, essa pessoa, automaticamente, já vai dizer como fazer aquela receita. Então, é a mesma estrutura de um folhetinho, ou de uma revista, de um livro de receitas, onde aparecem primeiro os ingredientes, e, em seguida, o método, que é o termo utilizado aqui nesse exemplo. Mas que a gente poderia dizer modo, ou maneira de fazer, e são correspondentes, querem dizer, no final das contas, a mesma coisa. Com relação às técnicas que a gente também viu na primeira aula, uma delas é você reconhecer as evidências tipográficas. Existem alguns símbolos dentro de um texto que podem indicar para a gente se refere ao número de telefone, se se refere a dinheiro, se se refere a um lugar. Letras maiúsculas e minúsculas também podem indicar algumas informações para a gente. se esse texto está em negrito, em itálico, se utilizar aspas, porque pode ser uma citação de outra pessoa, ou, de repente, pode ser também um termo que não é muito comum. Então, são elementos que a gente chama de evidências tipográficas, e que vão fornecer dicas úteis sobre o texto. Aí eu fiz uma espécie de brincadeira com vocês, coloquei vocês para lerem. Esse texto é escrito em dinamarquês. Vocês olharam ele, fizeram a leitura da forma como puderam, reconheceram alguns números, algumas palavras que são parecidas com o português, outras que são parecidas com o inglês, e fiz também algumas perguntas para vocês. E fiz também algumas perguntas para vocês. Por exemplo, qual é o horário de atendimento do cassino? E aí vocês responderam, não é? Das 20 às 4, ou seja, das 8 horas da noite até as 4 da manhã. Quanto custa o ingresso? E aí alguém respondeu, 50. 50 o quê? A gente tem aqui esse DKK, que significa coroas dinamarquesas. A gente pode até não saber que é coroa dinamarquesa, mas a forma como o DKK aparece, seguido do 50,00, a gente já imagina que pode ser com relação ao valor. Qual é o telefone do cassino? A gente viu aqui também que é o 98101550. A própria palavra telefone, que está aqui abreviada, é bem semelhante, é como se fosse telefone, em português, abreviado também, né? A gente poderia utilizar as principais consoantes da palavra. E, por fim, quem pode frequentar o cassino? Então, nós temos aqui 18, que é apenas a partir de 18 anos, que a pessoa pode frequentar esse cassino. Abaixo de 18, desculpa, é proibido, por isso que aqui tem under. Under, em inglês, não em dinamarquesa, não sei dinamarquês, mas em inglês significa abaixo. Então, a gente começa a perceber que dentro desse texto, em dinamarquês, existem algumas palavras que são semelhantes ao nosso português e também ao inglês, como, por exemplo, internacional, atmosfera, a distribuição dos números, dos símbolos, dão pra gente algumas informações também. Under, 18, abaixo de 18. Então, assim, se... Por que eu coloquei um texto dinamarquês pra vocês? Pra gente quebrar o mito de que inglês é um bicho de sete cabeças e compreender que se até mesmo um texto em dinamarquês, a gente consegue compreender essas informações, imagina se esse texto estivesse escrito em inglês, que é uma língua que já está presente no nosso dia a dia. Ah, professor, mas eu não sou falante de língua inglesa. Certamente. Não é falante de língua inglesa, mas, certamente, também, a língua inglesa está rodeando a sua vida, porque quase tudo ao nosso redor tem a presença da língua inglesa. Então, é muito mais fácil pra gente compreender em inglês do que compreender o dinamarquês. E esse texto é em dinamarquês, uma língua que é muito mais distante da nossa própria realidade. Com relação aos títulos, a gente também analisou algumas matérias de jornal e a gente começa a perceber que os títulos dos textos podem também trazer algumas evidências pra gente. Quando eu vejo isso aqui, eu já sei de cara que se trata de uma matéria sobre o coronavírus. Quando se trata de saber o lugar sobre o qual esse texto vai falar, eu tenho aqui Espanha e também União Europeia. Year of Union e Espanha. O outro texto também está relacionado ao coronavírus. E se eu perguntar onde? Então, eu tenho Asúias e Espanha. Mais um outro exemplo pra poder finalizar e partirmos para o conteúdo de hoje. Então, temos também esse título e eu sei que também se trata do coronavírus ou da Covid-19 sobre o lugar Espanha. Então, algumas palavras dentro de um texto, principalmente dentro do título, ela vai indicar pra gente de cara qual é o conteúdo geral daquele texto. Eu posso até não compreender palavra por palavra, não posso não saber traduzir palavra por palavra, mas existem algumas palavras em específico que, quando eu encontro elas em um título, eu já sei do que vai se tratar aqui no texto. Então, essas palavras assim, a gente chama de palavra-chave, porque ela vai abrir portas pra você. Ela vai já apontar qual é o conteúdo principal desses textos. Então, isso foi apenas uma recapitulação do nosso primeiro encontro duas semanas atrás. Hoje, eu estava preparando essa aula e achei interessante a gente recapitular as provas do Enem de edições anteriores, não das primeiras edições, porque o formato do Enem mudou muito através do tempo. Se a gente conversar com pessoas que fizeram o Enem assim que o Enem foi lançado, elas vão dizer que não tinha aí centímetros de questões, elas vão dizer pra você que era uma prova mais simples e que não era uma prova feita com o objetivo de ingressar no ensino superior. Então, eu peguei as últimas provas, as mais recentes. Então, nós temos aqui a prova de 2015, 16, 17, 18 e 19, ou seja, os últimos cinco anos pra gente poder ver como que a prova de inglês está sendo realizada no Enem. A prova de inglês do Enem, ela se configura basicamente em leitura. você precisa ler e compreender esse texto. É por isso que lá nos slides e na primeira aula e assim por diante, a gente vai sempre ficar retomando isso, a gente vai estar falando de leitura. A gente não vai falar sobre você escrever em inglês, a gente não vai falar sobre você ouvir e compreender, a gente vai falar sobre você ler e compreender. É exatamente isso que você vai precisar durante a prova. Então, eles apresentam um texto em inglês, alguns deles apresentam um título, outros não apresentam um título. E depois, eles trazem a pergunta em português com respostas também em português. Porque tudo que a gente vai ter aqui em língua estrangeira é apenas um texto que eles trazem para a interpretação. Temos aqui também uma tirinha toda também em inglês e as perguntas também são em português. Ou seja, apenas o texto principal, você precisa ter aí algum conhecimento de língua inglesa para poder compreender e responder essas questões. Então, essa prova daqui é de 2015, é de 2015. E eu convido vocês a me acompanharem agora na resolução dessas questões. A gente vai bem tranquilamente e vamos responder essas questões e vocês podem interagir através do áudio, pode abrir o microfone, pode comentar e pode também responder através do chat. se tem alguém aqui pedindo para entrar. Não. Então, a questão de número 91, pela estrutura, a gente reconhece que se trata de um poema. e às vezes a estrutura não é muito objetiva para a gente, não é muito evidente do que realmente se trata, mas a pergunta, vocês vão ver, a pergunta já dá para a gente também uma resposta. Então, vamos fazer a leitura. My brother, the star. My mother, the earth. My father, the sun. to my sister, the moon. To my life, give healing. To my body, give strength. To my core, give goodness. To my house, give peace. To my spirit, give truth. to my elders, to my elders, to my elders. Ao terminar de fazer a leitura e reconhecer as palavras que vocês já conhecem, é importante que vocês observem a fonte do texto. Algumas perguntas, não é o caso dessa prova, mas em outras, sim, algumas perguntas podem ter respostas dentro da fonte, porque é bem importante que você saiba de onde foi tirado aquele texto e, se possível, de acordo com a quantidade de informações que o texto traz, quem é também o autor ou autora desse texto. Produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema, então aqui a gente já sabe o gênero textual, desse textinho aqui que foi apresentado para vocês. Poema, isso está na pergunta. Demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e, aí nós temos as alternativas. Vamos fazer a releitura do texto. My brother, the star. Então, meu irmão, a estrela. My mother, the earth. Minha mãe, a terra. My father, the sun. Meu pai, o sol. My sister, the moon. Minha irmã, a lua. Então, nós temos aqui elementos da natureza. Estrela, terra, sol e lua que estão associados à família da pessoa que está falando nesse poema. Irmão, mãe, pai, irmã. To my life, give beauty para a minha vida dá a beleza. Dá, né? Beleza. To my body, give strength para o meu corpo dá força. To my core, give goodness. Essa palavra é core, quando você procura no dicionário, não na prova do Enem, porque não pode, mas em estudos anteriores pode aparecer primeiro alguma coisa com milho, mas nesse caso aqui se refere ao calo. Eu até coloquei uma notinha aqui de lá. A hard skin. Exemplo, under the feet. Então, é uma pele mais grossa, machucada, que pode ser, por exemplo, embaixo do pé. Ou seja, é um calo. Então, para o meu calo, ou meus calos, dá a bondade. Para a minha casa, dá a paz. E para o meu espírito, dá a verdade. para os meus idosos, para os meus antepassados, para as pessoas mais velhas, dá sabedoria. Então, todo o texto, observem que existe a repetição de palavras. a gente tem my, 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 em todo o texto. A gente tem também give, que é o verbo dar, em quase todo o texto. Então, várias palavrinhas aqui, a gente também já conhece. Brother, e aí, meu brother? todo mundo já sabe que é irmão. Mother, todo mundo já sabe que é mãe, então sim. Father, e sister. A gente poderia, de repente, não saber como se diz avô, grandfather, que já é mais distante do nosso dia a dia. Não é assim uma palavra que está muito presente no nosso dia a dia. No caso, uma palavra em inglês. Mas, todas as outras palavras, onde a gente reconhece os significados dessas que já são presentes no nosso dia a dia, a gente já consegue compreender. Então, produções artísticas revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e, letra A, transmissão de hábitos alimentares entre gerações. Transição de hábitos alimentares é a tradição das comidas típicas que uma geração tem e que vai passando para outras e para outras e para outras. Letra B, dependência da sabedoria de seus ancestrais. Letra C, representação do corpo em seus rituais. Letra D, importância dos elementos da natureza. E letra E, preservação da estrutura familiar. A gente sabe que o poema fala de gerações, sim, quando a gente fala sobre my elders, meus antepassados. Mas, ele não fala somente, opa, ele não fala somente disso. E, muito menos, somente de transmissão de hábitos alimentares. Letra B, dependência da sabedoria dos seres ancestrais. Aqui, diz que esses elementos da natureza, the star, the earth, the sun, the moon, dão para os meus antepassados a sabedoria, mas não diz que depende da sabedoria desses antepassados. Às vezes, são detalhes realmente muito pequenas que vão fazer porque as tujadas elimine uma alternativa. E aí, durante a prova, e aí, durante a prova, você pode fazer o seguinte, ao analisar cada alternativa dessa, marca de lado um X e indica assim, não é essa. Quando for a que você realmente vai marcar, aí você vai na letra mesmo e faz o círculo ou então um típico assim. Letra D, a importância dos elementos da natureza. A importância dos elementos da natureza. E letra E, a preservação da estrutura familiar. Agora, lá no chat, qual das alternativas vocês acreditam que é a correta? A primeira pessoa que acertar, a gente já vai passando adiante. Exatamente, letra D. Letra D. Érica e Daniela. A importância dos elementos da natureza. Observem que ele falou assim, o meu irmão é a estrela, a minha mãe é a terra, o meu pai é o sol, a minha irmã é a lua. Para a minha vida, my life, give beauty, beleza, give strength, força, give goodness, bondade, give peace, paz, give trust, verdade, e give wisdom, sabedoria. A letra E, vamos analisar ela, preservação da estrutura familiar. Observem que o ponto de referência do poema não é a família, mas os elementos da natureza. Como ele diz assim, my brother is the star. Agora não tenha um verbo de ligação aqui para dizer my brother is the star. Ele está dizendo exatamente que o irmão da pessoa que está falando aqui é a estrela, que a terra é a sua mãe, que o sol é o seu pai. Professor, tem uma pessoa tentando entrar na sala. Vou lá agora. Opa, Joab. Pronto. Então, a referência que ele coloca aqui é, primeiro, os elementos da natureza, que ele faz uma comparação como se fosse a sua família. E na tradição, eu acho que alguém trocou a tela. não sei se se eu vou contar aqui. Pronto. Então, ele faz uma comparação entre os elementos da natureza e a sua família. E isso é realmente o tipo da cultura indígena norte-americana. Então, a letra D é a resposta correta e a importância dos elementos da natureza. Essa é a relação que é feita no poema. A cultura indígena e a importância dos elementos da natureza. A questão de número 92, nós temos uma tirinha, vou tentar aumentar um pouco mais a tela para vocês poderem enxergar daí. Temos aqui duas amigas conversando. Monday, September 20, 2010. Eu vou ler e aí depois a gente vai fazendo outra leitura, traduzindo alguns textos mais relevantes. Bem, aqui está. Esta temporada que eu odeio é uma tirinha disponível aqui neste site e que foi acessada nesta data. Lembrem-se sempre de observar a fonte. Vamos voltar. Na tira, eu destaco aqui a palavra tira porque a pergunta ok, vai ficar gravado dessa vez. Na tira, é que eu destaco a palavra tira porque ela já indica para a gente o gênero textual que se apresenta aqui. Tira, tirinha, né? Da série For Better or For Wars, para melhor ou pior, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento porquê. E aí, nós temos as alternativas. Vamos lá. Well, here it is, the season that I need. A palavra season em inglês pode significar estação, pode significar também temporada. então, dependendo do contexto, pode acontecer algumas vezes de mesmo os falantes de língua inglesa cometeriam algum equívoco na interpretação da outra pessoa que está falando. Então, season pode ser interpretado como estação, verão, inverno, outono, e pode ser interpretado também como temporada, temporada de alguma coisa, até mesmo de filme, por exemplo. A gente está na temporada 1 da série tal, na temporada 2, e aí vai. Também a gente fala season. E aí, a colega diz, ela diz que odeia que chegou a season que ela odeia. E aí, a colega diz, come on, the kids are in school. As crianças, kids, estão na escola. They are in school. O ar é agradável. The leaves are turning. Tanto que aqui ela fala, as folhas estão mudando. Turning. E ela responde novamente, I'm not talking about outono, dummy. Eu não estou falando sobre o outono, sua idiota. Ela até usa uma gíria aqui. I'm talking about football. ou seja, esse season que ela fala aqui é uma temporada de futebol e não o season com a estação ou o outono. Vamos para as alternativas. A pergunta é, a comunicação entre os personagens fica comprometida, ou seja, corre o risco de não ser realmente efetivada essa comunicação, elas não se compreenderem em um determinado momento, por quê? Letra A. As duas amigas divergem de opinião sobre futebol. Quando você vai discordar de uma pessoa sobre futebol, ambas precisam estar cientes de que o assunto é futebol para poder discordar sobre futebol. Então, nesse caso, as duas aqui não estavam cientes de que se tratava de futebol. apenas uma delas, que foi a que falou primeiro. A outra, na cabeça dela, era sobre a estação do outono. Letra B. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra. A gente também não percebe que uma está ignorando, achando pouco importante, está desconsiderando as preferências que a outra tem. Mas, preferências sobre o quê? futebol ou estação? Porque até isso aconteceu que uma não compreendeu o que a outra estava falando. Letra C. Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Quando diz uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol, significa que durante esse outono acontece, nesse lugar onde elas estão, lá, vivem, uma temporada de futebol. Mas, torna a dizer, apenas uma que estava com o futebol em mente, a outra não estava. Letra D. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Quando diz assim, a outra a maltrata, é por causa desse exame que eu falei que significa idiota. uma pessoa no nosso pernambuquês estava cura. Ela disse assim, mas estou falando sobre o outono que estava cura. Esse outono é esse idiota nesse sentido aí. Ela utilizou uma gíria que toda língua tem, as suas dívidas. Mas, não acontece que ela maltratou a amiga porque ela maltratou a amiga, mas a outra não tem nenhum momento onde diz assim, que ela não entende o porquê você está me maltratando. Uma falou uma coisa, a outra não entendeu e ela foi e explicou o que realmente estava querendo dizer. Por fim, as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. As duas amigas atribuem sentidos diferentes. A gente viu lá que season pode significar estação, pode significar temporada e até outras palavras mais. Quando a gente vai no dicionário, a gente descobre uma série de sinômenos. Qual a resposta correta? O que aconteceu na tirinha? Letícia, letra E. Alguém mais? Joab também, letra E. Isso, gente. Exatamente. Tem aqui, ó, questão 92, letra E. Eita, eu estou mostrando o resto do gabarito para você, eu vou ser, não pode não. Bom, então, foi exatamente isso que aconteceu. Elas se desentendem porque uma só palavra tem dois ou mais significados e aconteceu que nesse contexto não foi possível identificar de imediato o significado que ela estava utilizando. questão de número 93. Durante as aulas, a gente passa muito tempo para poder chegar a uma resposta nessa... nessas questões. Mas durante a prova lá do ENEM, a gente sabe que o tempo realmente é muito curto. Então, à medida que o tempo for passando durante as aulas, aula após aula, a gente vai começar a responder essas questões de maneira mais rápida que é para ir começando a pegar costume em ler rapidamente e responder rapidamente de maneira precisa, de maneira correta, tá? Então, para começo, a gente realmente vai esmiuçar esse texto com os mínimos detalhes, mas com o objetivo de chegar a um nível em que você consiga ler e responder. Porque quando chega durante a prova do ENEM, ninguém vai esperar por você, não. A gente tem que fazer a prova dentro do tempo que eles estabelecem mesmo, tá? Questão 93, como eu falei para vocês, sempre o texto em inglês e a pergunta em português. Então, você só precisa entender o texto. Claro que também entender a pergunta é importante, né? Mesmo em português, muitas vezes, as pessoas não compreendem muito reputadas e terminam de responder errado. Vamos ler. Por que? Am I compreendem para escrever? Porque o livro saves me from this complacência I fear. Porque I have no choice. Porque I must keep the spirit of my revolt and myself alive. Porque the world I create in the writing compensates for what the real world does not give me. by writing I put order in the world give it a handle so I can't grasp it. Quem escreveu esse texto foi Anzaldua G.E. Acredito que seja uma mulher e acho que vai continuar lendo para os todos. O texto dela é Speaking in Tones A Letter to Third World Women Writers e está dentro de um livro chamado Women Writing Resistence e seis on Latin America and the Caribbean que é organizado por Hernandes. Esses nomes aqui em caixa alta é sempre sob o sobrenome da pessoa. Aqui tem uma estrutura de texto fonte que vocês podem não conhecer porque é no formato acadêmico já. Por isso que pode ser que vocês não conheçam. Como a gente já tem um costume a gente reconhece que a altura do texto é essa e que esse texto tem esse título aqui Speaking in Tones e que esse texto está dentro de um livro organizado por Hernandes e esse livro tem esse título todinho aqui. Ou seja, é muita coisa dentro de uma coisinha só. Mas com o passar do tempo a gente vai compreendendo melhor esses outros formatos que vocês ainda não estão acostumados. Gloria Evangelina Azaldua falecida em 2004 esse aqui G.E. é de Gloria Evangelina Azaldua falecida em 2004 foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação o intuito da autora é evidenciar as. Letra A razões pelas quais ela escreve. Letra B compensações advindas da escrita. Letra C possibilidades de mudar o mundo real. Letra D maneiras de ela lidar com seus medos. E letra E escolhas que ela faz para ordenar o mundo. Gente, o que esse texto aqui está dizendo de maneira geral é respondida exatamente na primeira frase dele. Observem que aqui temos na citação o intuito da autora é evidenciar o quê? Evidenciar as. O texto dela já começa assim, por que eu sou compelida, movida, sem ter aquela vontade incontrolável de escrever? Ou seja, a resposta eu vou até antecipar para vocês, é a letra A. Razões pelas quais ela escreve. O início do próprio texto já responde. Ou seja, mesmo se você tivesse dificuldade de entender isso tudinho aqui, se você entendeu somente essa frase, você já sabe qual é o propósito desse texto, qual o objetivo desse texto. É deixar evidente, é explicar as razões que levam Anzaldúa a escrever. então a resposta desse aqui é a letra A, as razões pelas quais ela escreve. Mas vamos analisar o texto mesmo assim. Aqui na fonte eu marquei essa palavra I6, porque significa ensaios. E os because, because, because também. Exatamente, tem um monte de because. Quando você diz because, é o porquê no sentido de você dar uma explicação. esse why é o porquê para fazer a pergunta. Então, why am I compelled to write? Por que eu sou compelida a escrever? Because, por que, porque não tem escolha, porque eu preciso manter o meu espírito de revolta e manter a mim mesmo viva, porque o mundo que eu crio na escrita compensa aquilo que o mundo real não pode me dar. então, esses because, como colocou o Daniel, são também de grande suporte na compreensão desse texto de maneira geral. Então, vejam que as perguntas, elas sempre têm uma espécie de ponte, um link entre algum ponto específico do texto e essa pergunta. Vamos avançar. a gente vai, já são sete e sete, daqui a pouco o professor de espanhol está também chegando. Eu vou mostrar aqui, eu vou diminuir aqui a página e trazer para vocês, deixa eu fechar isso aqui. O tempo não permite continuar mais. mas eu vou mostrar um texto para vocês que ao longo dessas aulas também a gente vai trabalhar com short stories, pequenas stories que são lidas em pouquíssimos minutos e que podem ser bastante úteis para poder desenvolver essa habilidade de leitura. Então, eu vou deixar para vocês uma atividade lá no Samuel do Google com esse textinho The Farmer and the Stork. É um texto em inglês que eu retirei de um livro chamado Sem Histórias de Moral. É um livro árabe, mas que foi escrito em inglês. Os textos mais complexos que nós vamos usar são os textos do próprio Enem e de vestibulares de outras instituições de ensino superior. Mas também vamos ter ao longo das aulas algumas atividades com textos menores, histórias completas, porém histórias que são curtas. Por isso que a gente chama de short. Short significa pequenos, curtos. Short stories, né? Então, essa daqui é uma história do Farmer and the Stork que vocês vão baixar o PDF que eu vou enviar na sala de aula vão fazer a leitura desse texto. Aqui já é o fim. Acabou a história. Então, realmente, é bem curta. Vou colocar também uma questão de uma prova antiga do Enem. Eu sei que as respostas das provas anteriores do Enem estão disponíveis na internet para quem quiser, mas eu peço que você seja sincero, sincera consigo mesmo e responda primeiro, mesmo que você procure depois a resposta, mas primeiro responda para poder se avaliar, tá certo? Então, vou deixar também algumas questões do Enem lá para vocês responderem. Essa mesma história, depois que vocês lerem em inglês, vocês vão ver essa outra aqui, bilingual. Ele está em duas línguas. Eu coloquei em inglês, o original, e também em português embaixo. Então, nós temos o original e a tradução, o original e a tradução. Depois que você lê só o original, aí você vai baixar esse daqui nas duas línguas e vai ler ele também. Como assim você vai ler nas duas línguas ao mesmo tempo? Se você leu primeiro em inglês e releu, se possível, voltou às páginas, porque a história realmente é muito curta, dá para você ir e voltar várias vezes. Você pode se avaliar de que forma. Vamos ver agora se eu realmente entendi a história. Aí você vai ver aquele que tem as duas versões, inglês e português. Certo? Bom, então, por hoje a gente encerra com relação às questões. Nós respondemos pouquíssimas, não é? Somente a 91, 92 e 93. Eu vou colocar a 94 e a 95 para vocês lá na sala de aula. no nosso próximo encontro ou de repente antes disso eu faço algum vídeo pelo celular mesmo, curto, comento essas questões e devolvo para vocês poderem também fazer essa autoavaliação. Até mais!